Olá meus amigos tudo bem com vocês seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal eu sou Igor do canal do Solê olha aí vamos fazer um teste drive daqui a pouquinho dessa nave vocês acompanha não perca esse carro é lindo demais estamos falando do Toyota SW4 e eu quero que você descubra o ano desse carro e a versão SRX hoje está mostrando aqui para vocês a conservação que vai testar esse carro se você for novo por aqui por gentileza se inscreva deixa seu like seu comentário é bonita são essas rodas de liga leve diário 18 perfil 265 60 pneus estão novos estribo lateral olha cada detalhe do carro e essa cor também é excelente E aí pessoal o que que vocês acha dessa nave é muito bem conservado em vamos conhecer aqui para você sentar na olhei o seu acabamento e para fom também para os ocupantes do banco traseiro em LED o uso de cortesia e porta revista gancho de fixação de sacola seu interior muito bonita são sete lugares e aqui atrás olha aí porta-malas automatizado e isso aqui é para um espaço bem familiar em são sete lugares top hein e aí vamos dar uma volta nessa nave olha aí cada detalhe top demais e mostrando a conservação para vocês e já deixa no comentário quantos km você acha que está esse carro aqui ó e o carro está íntegro e aí e olha aí cada detalhe e acompanhe pessoal esse vídeo até o final vou estar fazendo um teste drive agora o desempenho na pista com essa nave valeu E aí meus amigos tudo bem com vocês a bordo um teste drive um Toyota SW4 versão SRX 2018-19 um baixíssimo km já falando para vocês com apenas 48.480 km muito novo de estar o carro está juntamente conosco aqui o Marcos da Toyota da cidade aqui de Botucatu tudo bem Marcos? tudo joia Igor tudo só pessoal maravilha olha só que nave hein pessoal considerado uma caminhonete aí SUV procedência importado lindo demais essa caminhonete SUV 2.8 turbo diesel 177 cv seu torque de 45,9 kgfm seu 0 a 100 11,8 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 180 km por hora como eu citei procedência importado desse carro construído na plataforma IMV 8ª geração o carro tem o que você precisa conforto qualidade procedência Toyota os itens de série dele atende todas as necessidades em relação vão livre ao solo acima de 27 cm olha só sua aerodinâmica muito boa isolação acústica muito boa também carro bastante agradável ao dirigir direção hidráulica conforto total vou passar para o nosso amigo Marcos está falando um pouco dessa nave é isso aí pessoal como o Igor comentou é um carro atrizante é um carro hoje que proporciona todo o conforto que você precisa sete airbags tudo aqui essa área de contato com o toque soft touch soft touch na lateral a gente pode observar o detalhe da linha na costura chave presencial um carro 4x4 177 cavalos a diesel você tem a opção de reduzir ela também o sistema DAC auxiliar de descida dela também essa versão pessoal 2018 ela tem dois modos de pilotagem como vai mostrar aí o modo eco e o modo power de acordo com a sua necessidade o seu andar que você precisa é um carro que ele vem com o acabamento todo amadeirado remete todo esse acabamento a um conforto extremo a um luxo mesmo que é o que o carro veio para mostrar realmente para você eu vi que a gente vai entrar nessa curva aqui agora pode ver ó a firmeza que ela entra na curva é um carro que ela transpassa toda a estabilidade né e você sente no comando uma sensação de posse muito muito grande também ela tem os tweetinhos aqui em cima também para te proporcionar aquele som de qualidade que você precisa para a sua viagem ou até mesmo o seu uso do dia a dia na cidade também piloto automático comando de som no volante tá tem um pedal shift também você fazer as trocas de marcha esportiva que ela tem esse câmbio sequencial de 6 velocidades nela e um painel muito bonito também muito completo é fora esse é um carro que tem uma pegada eu vou mostrar a pegadinha depois dela também aí caso você precisar de alguma ultrapassagem alguma coisa mais mais rápida você tem também e esse exemplar aqui a gente pode observar que ele é um 7 lugares caso você tenha uma família grande quer viajar com todo mundo cabe também para fazer a sua viagem o sistema de porta-mala dela elétrico então você pode abrir pela chave e pelo comando ali na lateral do lado um pouquinho abaixo do volante e na tampa traseira dela também você consegue fazer esse sistema de abertura dela também é fantástico o que você está achando Igor do dirigir dela? maravilhoso o carro é diferente também da Hilux é outra pegada é outra pegada a Hilux você tem um propósito de ser um carro mais robusto no sentido de você carregar um peso mais elevado na caçamba dela esse aqui não esse aqui você já tem um propósito de você viajar com a família de um uso urbano então é um carro que ele prioriza um pouco mais de conforto do que a Hilux mantendo o que? a altura um carro 4x4 e um carro a diesel também ótimo carro com baixo km de rodagem né Marcos um carro excelente essa daqui ela está inteirinha revisada ela está inteirinha revisada ela está com 47 mil km ela é segundo dono e esse carro aqui ele tem um diferencial nós vamos certificar ela o que é certificar para o pessoal que está nos assistindo a certificação a gente consegue fazer isso toda a condicionária Toyota e quando o carro ele é muito revisado é um carro muito novinho a gente faz um plano juntamente com a Toyota que esse carro ele ganha mais um ano de garantia estendida pela Toyota do Brasil todo então quem comprar esse carro vai ter mais um ano de garantia estendida pela Toyota do Brasil todo top isso é bom bom demais hein pessoal ó o carro muito firme na mão alto espaçoso muito familiar e esse carro está saindo quanto aqui né Toyota está aí de Botucatu Max pessoal esse carro a gente vai pedir 312 900 tá a gente pega aceita ser usado na troca a gente tem sistema de financiamento diferenciado como a gente já comentou em alguns vídeos tem um ciclo Toyota tem um sistema de financiamento com até 6 parcelas balões não estamos perdendo negócio não ok e aí pessoal vocês que estão novo por aqui por gentileza se inscreva deixa seu like agradecendo a todos vocês que vem acompanhando o nosso trabalho que Deus abençoe a todos vocês e aí o que vocês acham desse SUV de porte grande uma máquina né pessoal muito familiar isso aqui é estrada sítio fazenda qualquer tipo de terreno ele aceita qualquer tipo de irregularidade e o carro vai bem só tenho a dizer bem desse carro porque muito bom sua qualidade sua estrutura muito bem construído gostei ao dirigir e aí na sua opinião vale a pena hoje você comprar um carro semi novo com ótima procedência sempre verificando as procedências também de quem era um antigo dono fez as revisões periodicamente isso é importante procedência do carro você tem carro de qualidade e aqui você encontra esse carro na Toyota Tay aqui de Botucatu se você tiver próximo em região venha fazer uma visita fazer um test drive você será muito bem atendido pelo consultor de venda Marcos e os demais consultores Selene José Ricardo Jonatas toda a equipe espero que vocês tenham gostado desse test drive câmera de ré boa resolução é isso aí pessoal detalhe também o painel uma máxima esse cockpit do carro é isso aí tem algo a dizer Marcos só agradecer e precisando de qualquer coisa estamos aqui à disposição maravilha espero que todos vocês tenham gostado por gentileza se você gostou deixa seu like seu comentário e deixa aí no comentário o que você achou pelo preço do carro se é um custo-benefício bem familiar e espaçoso que entrega esse carro aqui pessoal aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal valeu tchau